Para nós, ações são maiores do que palavras. Nossa história reflete a nossa causa. Nascemos a partir da imigração e pela mobilização dos seus descendentes. E com um único propósito, cuidar de vidas. O Hospital Munhos de Vento abriu suas portas há mais de 90 anos quando a expressão responsabilidade social sequer era conhecida, mas a gente já praticava. Diversidade de cor, raça ou religião está em nossa pedra fundamental. O cuidado com a natureza tem como ícone o bosque. Acreditamos que é preciso plantar e também cuidar para vivermos num mundo melhor. Por isso, ao longo da nossa história, mostramos com ações que levamos nosso propósito com muita seriedade. E também com amor e dedicação. Nosso trabalho vai muito além das unidades. Nosso cuidado com a sociedade é demonstrado com fatos. Cuidamos de todos. Cuidamos de todos. De quem está perto. De quem está longe. E até de quem está do outro lado do Brasil. Com inovação, excelência médica e acolhimento, ajudamos a cuidar de quem mais precisa. Somos uma instituição construída com a força de uma comunidade. E vamos sempre trabalhar pelo bem comum. Isso é mais do que um compromisso. É o nosso DNA. E aí E aí Tchau.